Galera, é o seguinte, tá? Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, né? O desenvolvedor, né? Os desenvolvedores desse jogo aqui que eu vou mostrar pra vocês Eles entraram em contato comigo E eu comentei com eles que nós iríamos fazer uma live juntos Que eu iria apresentar esse projeto aqui pra vocês Pra quem já quer conhecer o projeto É só digitar aí Exclamação quero ajudar, tá bom? Eu já vou contar pra vocês O jeito mais efetivo de vocês ajudarem Definitivamente é dando dinheiro pros caras Mas tem outros jeitos tão efetivos quanto, tá? E galera, eu vou ter uma conversa aqui com os caras Os caras são gente finíssimas, tá? Pra começar, os caras são mineiros Então, assim, obviamente são gente fina E eu espero que vocês gostem Esse aqui é um novo MMO brasileiro Que a galera tá desenvolvendo em cima da engine Da Unreal, tá? Então, eles estão trazendo muita coisa aqui Eles prometem muita coisa bacana Eu espero que eles consigam esclarecer bastante coisa aí pra vocês Tá bom? Agora tá certo Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal Obrigado pra quem tá colando na live E muito obrigado, Waka, também Pela oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouco com vocês, né? Então, esse aqui é o nosso projeto Basicamente dentro da Unreal Então, a gente tem Todos os nossos coisas que a gente vem trabalhando, né? A gente tem todos os assets abertos Sistemas e tudo mais Tudo aberto aqui, né? E a nossa ideia é realmente vir aqui e trocar uma ideia com a galera Pra poder escutar um pouco e tentar construir algo com a comunidade, né? Algo de baixo, assim, escutar todo mundo e ver o que a gente consegue atingir aí, né? A gente sabe que fazer um projeto no Brasil, um projeto pequeno é difícil, mas assim A gente não perde nada também tentando fazer e desenvolver, né? Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade A ideia é que hoje a gente trocar uma ideia Escutar um pouco o que vocês têm a dizer também, né? O pessoal da live E tentar aí criar uma comunidade foda desde o início, né? Orlando, deixa eu te interromper aqui só um pouquinho Desculpa Cara, apresenta quem é você Da onde surgiu essa ideia Sua bagagem aí Por que que vocês escolheram essa engine, né? Explica o que é Unreal aí pra galera também Que eu acho que tem uma galera que não é muito na área Bom, então assim Meu nome é Orlando, né? Eu tenho 25 anos É 24 anos, né? Daqui a pouco eu faço 25 Já estamos no final do ano já E eu fiz um curso de Unreal com 17 anos, mais ou menos Eu já estava estudando a Engine Antes era a Unreal 3 Então ela basicamente é desenvolvida pela Epic, né? Eu acho que pelo menos a Epic Games Todo mundo conhece aí do Fortnite Mas ela começou pela Unreal, né? Basicamente E eles vêm desenvolvendo a Engine Teve a Unreal 3 Que era bem focada em FPS mesmo Então você tem Bioshock Que esses jogos Dishonored Bem famosos aí Que foram feitos nela E aí veio a Unreal 4, né? Então ela é uma Game Engine aí Pra gente poder desenvolver os nossos projetos E aí eu fiz esse curso, né? Lá atrás E desde então eu venho estudando Unreal E aí eu consegui dar aula nesse mesmo curso E fiquei lá por bastante tempo, né? E foi uma carga muito legal Porque por mais que você estuda algo, né? Eu comecei a me deparar, por exemplo Com a galera querendo fazer coisas Muitas vezes até distantes do que eu ensinava E eu tendo que resolver problemas da galera Então foi um crescimento muito grande nesse tempo E hoje... Então eu passei boa parte, assim Até os 23, 24 anos dando aula E agora eu tô tentando aí Trazer um projeto um pouco maior, né? Um pouco mais ambicioso Bacana Bom demais Vocês querem contar um pouquinho De onde surgiu a ideia do jogo? O que vocês estão querendo fazer? Eu acho que o Edmar pode falar melhor Essa parte aí E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Meu nome é Edmar Eu tenho 28 anos O projeto é ideia minha E assim foi eu que comecei com a ideia Corri atrás de tudo aí É... Bom lá, tipo assim Eu já joguei muitos jogos Muitos jogos bons Muitos jogos antigos Muitos jogos Que marcaram a história de muita gente Lá desde o começo E... Sempre dei muita sugestão em jogos Sempre gostei muito Sempre acompanhei o progresso De alguns jogos O que você mais jogava aí Edmar? Cara, eu joguei muito Tibia Joguei muito PXG Que foi baseado em Tibia Joguei muito It É... Eu não cheguei a jogar muito Mas eu já vi muitos amigos meus jogando É... Eu já brinquei muito no CS E é toda a época Que a galera ia fazer Corujão ali Tempos bem antigos É... Então assim São jogos que tem Um potencial de... De mecânica Muito boas Mas que... Eles foram morrendo Tipo assim O pessoal começou a criar Uns jogos mais novos Jogos... Mecânicas diferentes E... E assim Fecharam muito do RPG bom Pra trás Vamos dizer assim Por exemplo Tibia é um jogo Que é todo pixel art Em 2D Mas... Tem mecânicas muito boas Cara Tipo Se conseguisse trazer As mecânicas do Tibia Por exemplo Pra um jogo 3D Eu acho que seria Na minha visão Seria um dos melhores jogos Do mundo Tipo... O negócio tem muito potencial Aí eu chamei uns amigos meus Falei Véi Vamos fazer um jogo E aí a galera falou Cara Você tem noção Do que você está falando Isso 3, 4 anos atrás Então assim É muito trabalho A gente não vai dar conta É... É muita coisa pra fazer Aí eu falei Ah Se você não quer ajudar Beleza Vou correr atrás Aí foi onde eu conheci o Orlando Falei Vou fazer um curso E vou aprender A fazer esse negócio E... Aí eu cheguei lá no curso Conheci o Orlando Que era o professor do curso Comecei a aprender sobre Unreal Aprendi muito com ele Correr atrás de muita coisa E quando eu falava Que eu queria fazer um RPG online Falava as coisas Que eu queria colocar nesse RPG A galera Pô... Você não vai terminar esse jogo Vai ser muito trabalhoso É... Tipo assim Ninguém queria ajudar muito Com o projeto E aí eu comecei a fazer sozinho Fui batendo a cabeça Lendo Vendo vídeo no YouTube Aprendendo coisas Levando questões Para o Orlando Lá na escola Que eu estudei E aí a gente começou Tipo Comecei a divulgar A divulgar não Comecei a construir as coisas É claro que no início Elas não Elas não fluem tão bem Quanto a gente espera Você não tem a aceitação Que você espera Mas quando eu cheguei Num certo nível do jogo Que eu tinha pelo menos Algumas coisas simples Funcionando As pessoas começaram a ver Pô... Esse cara vai conseguir Vai dar certo E começaram a se oferecer Para ajudar E aí nesse tempo Que as pessoas se ofereciam Para ajudar A gente começou A desenvolver mais coisas Foram passando pessoas Que foram agregando Com alguma coisa Seja com informação Seja com trabalho Seja com alguma coisa Que fez pelo projeto E a gente chegou No estágio que está hoje Que a gente já tem Bastante coisa pronta E não sei se Está na hora de falar Ainda sobre Sobre isso aí Cara, o horário Está aberto aqui Para vocês Podem ficar à vontade Se quiser falar Sobre isso aí Manda ver Eu acho legal A gente Explicar um pouquinho Da ideia Isso, isso Você pode Pode ir falando E depois a gente Comenta um pouco Sobre A sua forma Como a gente Trabalhando Então A gente está querendo Estruturar um MMORPG Em 3D O nosso objetivo Principal é Construir uma comunidade A gente não está desenvolvendo Um jogo Unicamente para mim Não estou fazendo um jogo Que eu gostaria de jogar A gente está desenvolvendo Um jogo Que Que seja Tipo assim Seja Interessante Para todo mundo É claro que É muito importante Eu falar isso aqui agora Então O comparativo É bem antigo Porque Nem Jesus agradou Todo mundo Não vai ser a gente Que vai agradar Então vai ter muita coisa Que vai agradar Uma parcela E vai desagradar Outra Mas a ideia É a gente Expor A ideia básica Que a gente tem Para o jogo Ouvir os feedbacks E pegar o que a maioria Pensa sobre aquilo Para a gente ver Olha Vamos colocar isso Dessa forma Ou vamos tirar isso E fazer dessa outra forma E a gente quer Mostrar para vocês Aqui o que a gente Já tem pronto O que já está funcionando O jogo ainda está Em desenvolvimento Então O que a gente tem Que não chega a ser Nenhum alfa Do jogo ainda Então vocês podem ver Os menus Estão Estão bem No início ainda Eles estão basicamente Só blocados A gente precisa ainda De fazer esses designers Todos Mas o jogo Vai funcionar De uma forma Você vai criar Um personagem ali E você vai começar Com esse personagem Sem classe nenhuma A ideia É que você já Desde o início Possa testar As classes do jogo Porque quando você Vai jogar um jogo E você já tem que Escolher uma classe Você lê O que está escrito ali E as vezes E as vezes a forma Que a pessoa escreve Você fala assim Nossa essa classe Deve ser muito top Vou jogar com essa classe Aí quando você Vai lá no jogo Não é bem aquilo Que está escrito Para ser aquilo Você tem que Estar jogando o joguinho Já uns 3, 4 meses Para você conseguir Alcançar aquele nível De mecânica Que estava explicado ali De cara Você já tem uma decisão Gigantesca Tipo Ah eu pretendo investir Meses nesse MMO Mas de cara Eu tenho que fazer Uma decisão Que eu não tenho a mínima Idéia do que eu estou fazendo Exatamente Então a gente Pensa em deixar ali Então assim A ideia é Você cria o seu personagem Você vai escolher o nome dele E você vai começar o jogo Nessa vilinha ali Que a gente está te mostrando Vai ser a nossa vilinha tutorial E ali a gente Vai te Você vai receber As 3 armas A gente vai ter 3 classes básicas Que é o padrão De todo jogo A gente vai ter O guerreiro Vai ter o mago E vai ter o escapista Eu vou explicar Por que de Escapista Você vai receber Então um arte flecha Uma espada E um cajado Equipou o cajado Na mão do seu boneco Ele vai simplesmente Começar a se comportar Como se ele fosse um mago Você vai receber A movimentação do mago No seu personagem Você vai receber As magias primárias Do mago Trocou pela espada A mesma coisa A gente vai botar um boss Ali que vai ter Um certo nível De dificuldade Para você poder Enfrentar ele Que é para de fato Você poder testar as classes Você Pô gostei demais Do guerreiro Cara Achei a movimentação Do guerreiro muito boa A forma que ele se comporta Então a partir do momento Que você terminar Esse tutorial Aí você vai sair Dessa vilinha aqui E você vai Para a cidade principal Para o mundo aberto Onde o jogo Vai acontecer de verdade E aí sim Você vai receber O título de guerreiro E a partir desse momento Seu personagem é um guerreiro Aí eu vou falar Um pouquinho da classe Tipo assim O que a gente pensa Da classe A evolução da sua classe E eu vou explicando As mecânicas Que a gente pretende Colocar Então assim Você saiu lá Você escolheu Por exemplo Você vai ser mago Curtiu o mago Lá pronto Saiu ser mago Eu não sei se a galera Conhece o Pokéx game Mas é um joguinho Que eu acho interessante Que lá tem nove tipos De clãs Você escolhe o clã elétrico O clã de pedra E você vai evoluindo A sua classe À medida que você vai Pegando determinados levels Lá é level 80 90 100 110 120 Só que não começou assim Não começou assim Não No início Não tinha isso Joguei em Poké Legends No início Era diferente um pouquinho Mas eles colocaram E eu acho que Foi um sistema Bem interessante É um sistema Que dá pra agregar Dá pra Dá pra gente tentar Trabalhar alguma ideia Em cima disso aí Então o que a gente Pensou em fazer Vamos supor Você escolheu o mago Lá Então você vai receber Ele por exemplo Quatro magias Que vão ser as magias Básicas do mago As magias que você vai começar Então você saiu lá Você é mago Você pegou ele por exemplo Sei lá Vou chutar a level Aqui pra exemplificar Level 5 Você saiu dali Você é mago Então level 10 A gente vai chegar Nas subclasses Aí você vai descobrir Que vai ter quatro tipos De mago E a gente está baseando Esses magos Mais ou menos No avatar Então vai ser Água, terra, fogo e ar Dois deles Vão ser focados Em criar Em causar dano E dois deles Vão ser focados Em dar suporte Esse suporte Ele vai acontecer De forma diferente Por exemplo A ideia do mago De terra É ele poder criar Umas barreiras Ele poder criar Uns terremotos Alguma coisa do tipo Um mago de fogo Por exemplo Pra poder causar Um dano maior Mas enfim Isso aí tudo A ideia é a gente Discutir Isso aí A gente apresentar A proposta E ver qual vai ficar Mais legal Pra ser dano Qual vai ser Mais legal Pra ser suporte E como que esse suporte Pode acontecer no jogo Como que esse dano Pode acontecer no jogo Na hora que você estiver Fazendo um arranque Você for em equipe Como que a gente pode Combar Essas magias Pra ser Dinâmico E interessante A galera tá falando Se tiver necromancia Já ganhou Já vai comprar O jogo agora Aí tá outra coisa O jogo vai ser Free to play Você vai baixar E vai jogar de graça Mas a gente pretende Fazer mais ou menos Igual o tibia Colocar uma área Pra você poder jogar Gratuito E criar as áreas Que você vai pagar Uma mensalidade Não é mensalidade Porque você vai pagar No mês que você quiser E a gente nem tá pensando Em colocar isso caro Se fosse hoje A ideia é que Isso custaria Uns 15 reais Pra um x-tudo Pra ser justo Então vamos lá Aí você escolheu lá O mago Você pegou o level 10 Aí você vai fazer Sua primeira task E você vai descobrir Que tem uns 4 tipos de mago E você vai ter que escolher um Aí vamos supor Se você escolher o mago de fogo Você vai fazer a task Lá do NPC E aí você vai receber O título lá Mago de fogo Rank 1 por exemplo E aí você vai ganhar Sua primeira magia Do mago de fogo Então você vai ter Por exemplo As 4 magias básicas Lá do mago Mais a magia nova Que você vai liberar Quando você finalizar a task E receber lá Mago de fogo nível 1 E assim vai Então aí você pegou Por exemplo Level 30 Faz outra task Você vai virar o mago de fogo 2 E vai ganhar uma magia nova A ideia é que Quando você chegar lá Pro level 100 Mais ou menos Você chega no último nível E alcance a ultimate Cada vez que você liberar Um rank novo Na sua classe Você ganha uma magia nova E a última magia Ela vai ser uma espécie De ultimate Que vai combar Com todas as outras Que você já recebeu Para fazer esse conjunto De skills Que você tem Fazer sentido Isso vai funcionar Para todas as classes Então você vai ter lá O mago O guerreiro A gente pretende Dividir ele Em tanque E dano E o escapista Que eu falei Vai ser o arqueiro E o assassino A ideia do necromancer A gente pode avaliar De criar uma classe nova E não tem classe Nenhuma definida No jogo ainda O que a gente tem Aqui é A ideia de como A gente vai fazer as classes A gente tem Uma programação Assim pronta Já para poder Receber classes ali Mas elas de fato Ainda não existem no jogo Elas são só Um Um string Ele é uma variável De nome Que fala que o seu boneco Ele é um guerreiro Por exemplo Que a gente colocou Ele só para poder Testar algumas evoluções E a ideia É ter essa evolução De classe Por exemplo Primeiro eu viro um guerreiro Depois eu viro lá Um tanker Ou um Sei lá Um berserker Ou alguma coisa assim Ou não Não Você vai ser Por exemplo Você vai sair lá Level 5 Você é guerreiro Aí você pega Level 10 E aí Você vai conversar Com o NPC Ele vai falar Olha você pode escolher Dois caminhos Aqui agora Você pode ser um tank Ou você pode ser um berserker Que é de dano Então Ah eu quero você causar dano Eu vou ser um berserker Beleza Você vai ser um berserker 1 Aí você pega level 30 Você vira o berserker 2 E à medida que você vai evoluindo O que vai acontecer É que você vai ganhar Uma magia nova A galera A galera está fazendo Umas perguntas legais Aqui Perguntaram aqui Como é que está o sistema De quest Se a história Já tem um desenvolvimento Nessa linha Ou se não vai ter Sistema de quest Vai ter sim É E aí Obrigado.